Pode pegar aí meu parceiro, que tem bolinha na maria pra rapaziada toda. Mas pega só um só, mané, pra poder dar pra cheirar. Pega um só, pega um só rapazinha, não, tá, 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 tá. Pode levar aí, pode levar aí, fica tranquilo. Chega aí meu não, pode vim, você vai ficar com vergonha não. Tem bolinha pra tu meu parceiro. Pode chamar geral pra comer um lanche, chega aí, chega aí, chega aí, pô. Mas pega um só aí, mas pega um só, pega um só rapaziada, pega um só rapaziada. Calma aí, porra, calma aí rapaziada. Precisa pra tacar não, pô, pega aí não dá moral, porra. Tem bolinha pra todo mundo, qual é meu parceiro? Tu pegou três, porra. Ai doidão, tu nem terminou o teu ainda, tu já tá querendo vim pegar outro, porra. Tá, vai lá, pega, 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 pode pegar aí, pode pegar aí, pode pegar aí, pode pegar aí, pode pegar aí. Mas pega só dois no máximo, só dois, pega só dois rapaz.